E pela décima sexta Copa Flavio Stopper de Futebol Amador, Wolverine Bebidas recebe o Goianira. Goianira de branco e o Wolverine preto vermelho. Jogo disputadíssimo. Com arbitragem de Wilson Nunes, primeiro assistente Flavio Ávila, segundo assistente Enderval. Jogo muito bom. Muitas faltas. Mas quem abre o marcador é o Goianira com o Ricardo. Veja que belo gol. E ficou assim o primeiro tempo. Já estamos no segundo tempo. E a correria continua. E no finalzinho, Renatinho amplia para o Goianira. E ficou assim no Abrão Manuel da Costa, pela décima sexta Copa Flavio Stopper de Futebol Amador. Wolverine Bebidas, um. Goianira também, um. O jogo difícil. A gente sabia que ia ser difícil. A equipe deles é uma equipe forte, né? Marca muito. Forte na marcação. Mas a gente veio com tudo, né? Para a gente buscar essa primeira colocação geral. Para a gente sempre decidir lá em Goianira. Agora vai começar o mata-mata, onde a nossa equipe já é forte, né? Tem um grupo bom. Esperamos chegar na final e terminar o campeonato bem. É, jogo duro, né? Jogo difícil. Mas graças a Deus a gente teve a tranquilidade ali de tocar bem a bola e fazer os dois gols e sair com o resultado. É verdade. Nossa equipe hoje não jogou o esperado. Levamos dois gols aí. Não conseguimos a vitória que a gente estava procurando aqui no jogo de hoje. O jogo foi bom. O jogo em si foi bom. Mas, assim, tivemos alguns erros fatais. Terramos uma bola no primeiro tempo e tomamos o gol. E a gente não teve muita chance no primeiro tempo. Mas no segundo tempo a gente já consertamos tudo. Aí teve outro vacilo e tomamos o segundo gol. Mas é assim mesmo. O jogo foi bom. O jogo foi jogado. Mas aí no próximo jogo a gente vai vir mais firme, vir mais inteiro. Faltou muitos atletas do nosso time que vamos completar e voltar firme no jogo, voltar forte no campeonato.